e fala meus amigos tudo bem com vocês bom dia um boa tarde um boa noite a todos vocês que me assistem bem-vindo para mais um vídeo aí tá só olhando aqui ver se tá aqui o meu suporte da câmera tá bom eu estou aqui na cidade de macau aqui no Rio Grande do Norte acabei de sair aqui da salina aqui ó tá carregado graças a Deus tá bom pessoal olha aí carregada e eu decidi tá gravando iniciando esse vídeo aqui para vocês aqui é uma salina tá salina salinoura aqui na cidade de Macau no Rio Grande do Norte beleza pessoal e esse aqui sou eu tá bom e eu quero chamar quero acompanhar vocês aí quero convidar vocês aí para irem comigo até Minas Gerais tá bom pessoal vem comigo aí conversamos mais lá dentro tá bom uma coisa aqui para frisar aqui tipo onde eles extraem o sal tá vendo tá vendo certo tá bom uma piscina aqui né e aqui é extraído o sal o nosso consumo vem comigo pessoal vamos entrar lá dentro aí porque o sol já começou a arder agora são dez e meia da manhã nessa terça-feira tá certo vem comigo aí vamos acelerar junto vou mostrar para vocês aqui atravessando Macau aqui no Rio Grande do Norte interior do Rio Grande do Norte aparecer um mapinha para vocês é esse mapa aí para vocês terem uma ótica uma 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 visão melhor aqui para saber exatamente o ponto que eu estou aqui né aqui do Rio Grande do Norte abordar de Macau Rio Grande do Norte Beleza vem comigo aí pessoal eu tô aqui me ajeitando tá colocar meu raibã porque o sol aqui começa já tá começando a esquentar isso porque agora de ao contrário do que eu falei quase agora que são dez e meia né não agora vai agora elas são onze e pouco onze e dez da manhã dez e meia o que eu acordei muito tarde hoje viu gente é por isso que eu tô assim mas é isso aí galera tô aqui fazendo tô aqui olhando aqui para ver se tá tudo aqui certinho né é isso aí como vocês estão vendo eu tô com meu mapa na mão aqui ó e o celular porque eu tava vendo a rota estudando a rota que eles me mandaram tá bom gente tá para ser sincero com vocês aqui eu tô em Macau no Rio Grande do Norte certo Macau não é Macau é Macau 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 entendeu e aqui pessoal é uma região do Rio Grande do Norte que eu nunca estive pelo pelo menos eu não tenho lembrança de ter vindo já rodei muito aqui no Rio Grande do Norte ao longo desses meus 12 anos de estrada né dá para 12 anos graças a Deus mas eu confesso a vocês que essa região aqui eu não tenho lembrança de ter vindo acredito que eu nunca vim carregar aqui já carreguei já em areia branca gente mal etc e tal mas aqui não não tenho lembrança nessa salina aqui não tá bom e é isso aí ó já olhei aqui tudo olhei no meu mapa aqui eu tava vendo o caminho o caminho é mais ou menos que eu vou fazer é o mesmo quase que voltando né tá o caminho é quase eu vou fazer um caminho quase que vou é o mesmo caminho praticamente né eles me deram eles eles passam a rota para gente pessoal pelo aplicativo pelo zap né aí eu olhei aqui no mapa né porque eu me identifico melhor em rodar no dia como desde quando comecei a viajar eu só rodo no dia não rodo sem ser no dia aí eu tava dando uma uma analisada aqui pelo mapa mas a minha dúvida é só até até sair lá na BR já era eles me deram duas opções um caminho aqui um caminho que vai lá para o moçoró moçoró eu conheço caminho de moçoró o mesmo que eu fiz para vir chegar até aqui agora tem uma outra rota aqui também entendeu vou ver qual que é melhor só que essa outra rota não conheço né a minha preocupação é de enfiar o caminhão nesse caminho que eu não conheço e ser estrada muito ruim e eu tava estudando aqui no mapa aqui mas é isso aí galera vambora então né vamos lá para minas tá bom vamos lá para minas gerais carregar esse sal aqui trinta e uma tonelada de sal vocês acreditam nisso eita para quem subiu levinho né para vocês terem uma ideia pessoal o último vídeo que eu postei aí foi aquele vídeo que eu tava rodando na BR 251 né aquele vídeo que eu tava na 251 subindo para Salvador deixa eu contar para vocês colega aí é eu fui em Salvador aquele último vídeo descarreguei em Salvador e Salvador desci para Vila Velha tá carreguei duas entregas no Pernambuco uma em Caruaroto no Recife eu subi via Paulo Afonso inclusive saí de lá de Vila Velha eu fui ali por colatina ali por é por dentro de colatina eu saí lá em Valadares descarreguei eu descarreguei lá em Pernambuco Caruaru descarreguei também em Recife aí de Recife me mandaram subir aqui para o Rio Grande do Norte a princípio para Mossoró eu já imaginei que eu ia carregar o sal ou melão né aí saiu esse sal aqui para carregar aqui em Macau né aí eu vim para cá semana passada né cheguei aqui no sábado né e agora eu tô liberado carreguei essa madrugada agora eu tô indo aqui para lá para Minas tá bom esse foi o meu giro pessoal inclusive eu havia feito vídeo lá em Serra lá no Espírito Santo lá né aí eu acabei que não dando para editar enfim aí acabei não postando eu decidi postar isso aqui tá e é isso aí para quem me acompanha aí mais tempo sabe né que estão percebendo aí que eu tô rodando mais aqui para dentro do Brasil né mas faz já o que uns sete meses mais ou menos acredito eu eu não volto lá para dentro só tô rodando no Brasil por enquanto né e para mim tá muito bom assim obrigado beleza enquanto eu puder tá rodando aqui dentro para mim é muito melhor é claro né se mandar de repente lá de Minas mandar eu por Uruguai para Argentina para o Chile para onde eu for eu vou eu tenho que ir porque eu sou empregado mas por enquanto eu só tô no Brasil sete meses só rodando aqui só nordeste se gira aqui ó fui lá para Amazonas foi lá para Roraima e eu tô só aqui por enquanto tá bom pessoal e é isso aí aqui eu agora tô quase saindo aqui da salina né salina salinouro aqui ó podem ver aqui é tudo salina aqui é como eu disse para vocês logo no início do vídeo esses piscinão aí é de onde é extraído o sal eu só não sei explicar para vocês né com precisão como que é né como que eles fazem esse processo aí né porque é é difícil falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento né mas é aqui ó eles se extraem daqui ó dessas piscinas aí ó se tiver alguém aí que conhece mais sobre salina e se eu tiver falando alguma besteira e pode colocar nos comentários abaixo aí tá bom mas é isso aí pessoal vamos aqui sair da salina aqui é uma sair aqui atravessar Macau e mostrar para vocês como é tá bom aí lá na BR eu vou encerrar essa parte depois eu vou postando aí conforme os dias vão passando tá eu não sei para acontecer agendamento mas certamente esse cliente que eu tô indo é por ordem de chegada e é isso aí aqui tem que se identificar pessoal já até abriu não precisa nem apertar o interfone galera e é isso aí ó sábado pessoal eu cheguei aqui no sábado né e o que aconteceu no sábado eu cheguei aqui e eu decidi dar uma saída aqui é uma rodovia de de estadual aqui eu só não lembro a rn que aqui tá não sei na verdade não é que eu não lembro eu não sei só que na edição vai aparecer aí para vocês aí aí o que acontece no final dessa 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 rodovia aqui ó já é a praia dá uns 700 metros daqui na praia tá bom pessoal se desce eu ia com o caminhão lá para mostrar para vocês tá é porque lá o complicado é virar o caminhão lá eu tô com 30 31 tonelada de sal então fica difícil se eu tivesse vazio eu ia lá para vocês mostrar como que é a horda da praia tá sábado eu fui lá viu mas eu fui a pé eu fui caminhando tá eu fui decidi ir no sábado viu eu coisa que eu não sou muito sair mas eu decidi ir no sábado lá na praia lá para ver como que é e pensem no mar lindo uma água verde não nossa é top é só coisa que a gente encontra aqui no nordeste mesmo né com relação a praia não tem para ninguém não o brasil é lindo em si o brasil é top né brasil não tem lugar feio no brasil só que eu acredito que as praias do nordeste não tem para ninguém não no brasil eu acho que na minha humilde opinião né se bem que eu não sou um cara de sair de ir praia eu não sou muito fã de sair não mas pelo que a gente vê aí o pouco que eu pouco mínimo do mínimo do mínimo que eu saio raramente quando eu vejo assim não tem para ninguém não isso porque é uma praia meio que deserta aqui viu tá não é uma praia agitada igual aquela praia de ponta negra em natal mas tem que ver que linda é as águas 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 verde aqui é coisa mais linda mesmo sabe e é isso aí é isso aí meus amigos olha nós aqui ai que pena se desse eu ia lá com o caminhão para mostrar para vocês olha como eu estou falando é porque o caminhão está muito pesado e é ruim de manobrar lá entenderam para ficar fazendo manobra forçada lá é complicado se não eu ia lá e mostrar pra vocês a hora da praia todinha até pensei inclusive no sábado que o caminhão vai mostrar entenderam só que eu sei lá eu sou meio meio medroso com algumas coisas aí medo de arrumar confusão e acabei que nem indo né e outra final de semana vocês já viram né tem muito é muito é muito é como que eu posso dizer para vocês é uma câmera aqui final de semana é tem muito carro é muita agitação né aí você não sabe de repente pega um bêbado aí ele vai e bate em você te envolve numa ocorrência aí você tá com o caminhão aonde não deveria estar aí a empresa vem e enche o seu fim incomodar a gente né a gente não é dono de nada só é empregado né então é bom evitar teve alguns colegas aí que estavam aqui no final de semana foram com os caminhões para lá uns desengataram outros foram com um conjunto todo né mas eu confesso a vocês que já evito sabe final de semana né fosse dia de semana talvez até iria mas é isso aí é isso aí meus amigos da de macaú rio grande do norte macaú rio grande do norte brasil ainda bem devagarzinho aqui vocês podem ver cheio de buraco aí na pista esse trecho daqui até sair lá na 3 na br lá na 304 até esquecer até sair sentido a sul lá é ruim pra caramba até o aço é ruim é ruim mais ou menos porque está muito estreita entenderam aí tem que ir com muito cuidado passa muito mas é isso aí é isso aí é isso aí aqui a esquerda viu pessoal eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz para chegar até aqui e outra para vocês terem uma ideia eu chegando aqui em macau é 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 não é é é é é é e é é tu é E agora? Cara, peraí. Ou será que aqui é só mão que vem? Putz, acho que vai ter que dar a volta por aqui, ó. Porque aqui, pessoal, olha, até perdi um pouco o raciocínio. Aqui é centro, tá? Aí pra dentro entra pra dentro da cidade, não dá pra ir. Deixa eu perguntar aqui pro rapaz, porque era aqui que eu vi. Ô, amigo, beleza? Como que eu faço pra sair na BR agora? Que eu ia sair por aqui, ó. Por favor. Preocupado, 30 toneladas, pessoal. Não pode entrar aí pra dentro, não. Então, mas sai aqui na rua de trás, então, né? Não dá. Por aqui tem uma delegacia desse lado. Hã? Aí você pega pra esquerda. Pega pra esquerda aqui, certo? É, ela na frente, uma segue e pega pra direita de novo. Aí pega pra direita. Hã? Aí você pode pegar direita, vai sair lá na... Tá. Então, aqui é a primeira esquerda. Sim. A primeira aqui tem uma delegacia. Certo. E que tem um ginásio aqui de lá. Certo. Você pega do lado dela, pra esquerda. Pra esquerda. Aí, a frente tem uma estradinha velha apertada e uma larga bem bonitinha. Hã? Você pode seguir, ela vai sair lá. Eu pergunto porque sábado eu vim por aqui, entendeu? Eu sei. E eu fico preocupado. E aqui é cidade, aqui é centro, né? É, é, é. Aqui tem um bocado de rua velha apertada e um agente. É, exatamente. Mas por onde eu tô dizendo, você tem uma delegacia desse lado, aí o primeiro beco pra esquerda. Certo. Aí você, o beco que você vai, ele fica fechado, mas nasceu pra direita bem larga. Tá. Sinalizar aqui. Você tem pra onde? Eu vou sair na BR. Você quer ir embora? Isso. Vai subir aqui. Tá. Lá, pode ir direto, seguir direto. Seguir direto. É, quando chegar lá na frente, tem uma rua estreitinha, você não entra na rua estreitinha que sai direto, entra no S, tem um S assim. Certo. Aí já entra no S, que é das antigas já. Ah. Aí pode pegar direto na rua, vai sair de frente da igreja. Valeu. A igreja é bem aqui assim. Tá bom então, irmão. Valeu, obrigado. Aí entrou, já vai, já vai e cai fora. É que eu tava explicando pra ele, que sábado eu vim por aqui, né? É, mas eu perdi tarde tudo aí. Não. Não, mas obrigado, gente. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu. Aí, viu, pessoal? É só você pegar por ali, rapaz, não. E aí vai ser complicado pra você. Você não dá uma volta e pega por onde você tá aí. É porque por ali as carreiras também tá bem. Tá ali, mas não é passar ali não, não dá pra passar. A carreira não vai ver. Não, mas ele já explicou aqui. É porque ele foi liberado pra passar por dentro. Valeu, irmão. Obrigado. Aí, tá vendo? Pra lá. Tá vendo, gente? Como que é as coisas? Tá vendo? Eu passei aqui esses dias, ó. Não, direto lá eu não vou, não. Olha ele mandando aí direto pra dentro da cidade, ó. Aqui, ó, que eu vou direto pra dentro da cidade. Tá, aqui eu vou direto. Cheio de rua estreita aí, fio baixo, rapaz. Não sei se você, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Rapaz ali mandando, vai direto aqui que eu vou direto por aí. Aí é dentro de cidade, pessoal. Aí é dentro de cidade. É dentro do centro aí, ó. Esse caminhão nem vira. Tem rua aí que nem curva, rapaz. 31 toneladas, tá louco que eu vou direto? Você viu o pessoal me explicando ali? Vocês viram o cara me explicando? Ah, meu. Eu vou por aqui. O cara já me ensinou por aqui, eu vou por aqui. Você viu o pessoal me explicando? O cara me explicou certo. É por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Vamos sair por aqui, então. Se o caminho é esse, vamos por aqui, tá? Complicado, né, meu? Tá complicado. Ó. Você vê a explicação do cara? Foi da hora. Aí você vê o cara de moto, tipo... Tipo falando, né, que era pra ir por outro canto. Que outro canto é esse? Que eu saiba pro lado de lá? É saída pro mar. E outra... Não tem como, né, meu? Eu vou por aqui, ó. O cara me ensinou ali, ó. Tomar um cuidado, cara. Que vocês não têm ideia. Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa aqui. Eu sou um cara que... É... Eu sou muito cauteloso com essas coisas. Porque assim, meu. Não dá, cara. Ó, eu até perdi o raciocínio do que eu ia contar pra vocês antes ali. O que que acontece? Chegando em Macau no sábado, eu olhei na localização que o pessoal me mandou. Aí eu coloquei na função GPS só pra ver. O GPS tava me mandando eu ir por dentro da cidade. Por dentro da cidade, pra quem não sabe, é centro. É centro. Aí eu olhei. Eu parei no cruzamento e falei, não. Ó o movimento que tá aqui, não. Aí eu virei à direita. Aí eu parei e perguntei pra um cara que tava ali. Eu vi, ó. Vem cá, o caminho dos caminhões lá pra Salina Salinor é por aqui? Não, é por aqui. Pode ir direto. Aí eu acompanhei, daí. Eu acompanhei no GPS. Aí o GPS levou certo. Mas tem que ficar muito atento, pessoal. Tem que ficar muito atento, porque senão você entra, você se enrosca com um caminhão grande dentro das cidadezinhas pequenas aqui. Não dá. Tem que ter cautela. Não dá. Não dá, cara. E outra, sem contar o risco, né? De Deus me livre aí, você atropelar alguém aí, pegar em alguém aí. Deus me livre. Né, cara? Umas ruas estreitas dessas aqui é complicado. Tem que tomar cuidado com o negócio de contramão. Fio baixo. Aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó, ó. Ó. Tem o carro do cara no meio da rua ali, ó. No meio da rua. Nem pra estacionar direito, né? Puta, meu. E agora, cara? Isso aqui é ali direto. É direto. É direto. Vai direto. Aí. Ah, tá a primeira direita e a esquerda ali, né? É. Valeu. Obrigado. Obrigado, senhora. É verdade. É aqui mesmo. Pô, eu tava procurando a delicacia que o cara falou. É aqui, ó. Bem estreita a azul aqui. Tão vendo? É mesmo. O cara falou a direita. Agora é só seguir direto. Ah, aqui é pronto. Ufa. É aqui mesmo. É isso aí, galera. Viram aí? Tão fácil não, né? Ah, eu tô esperando esse caminhão passar aí pra eu não poder virar. Deixa eu ver o truque aqui pra não quebrar mais os pneus aqui. Forçar mais pneu aqui. Que é Macaú, Rio Grande do Norte, meus amigos. É isso aí. Cansa aí. Aí, ó. Agora já era. Agora eu tô em casa. Eu acho que eu tô em casa. Vamos ver. Vamos ver ali na frente. Vamos ver ali na frente se eu botar em casa mesmo, né, pessoal? Eu ia fazer o mesmo caminho que eu fiz pra vinho. O caminho que eu fiz pra vinho eu lembro perfeitamente, entenderam? Mas aqui já não. Eu não andei por aqui, né? Eu não rodei, não andei. Passei por aqui. 30 toneladas, 31 toneladas de sal, meus amigos. Não dá pra facilitar em qualquer lugar, não. Tudo bem, que é um puta de um caminhão isso aqui, né? Isso aqui é um baita de um caminhão. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Tem que tomar cuidado, enroscar em carro aí. E aí, né, Deus me livre, guarde. Machucar alguém na rua aí. Olha aí como que o povo para no meio da rua aí, ó. Como que eu vou passar aqui, ó. Passar passa, né? Mas a pessoa tem que também se cuidar, né? Não é se deixar na mão da gente, não. É isso aí, galera. Deixa ele ficar na rua. O pessoal tá no direito deles, né? Aqui não é nem pra passar caminhão, na verdade, né, pessoal? Aqui é um caminho alternativo, né? Eu acho que lá sai a esquerda, vamos ver. Puta aí, cada um explica uma coisa e a gente fica meio confuso, né? Mas tá bom, agora deu certo aqui. Eu acho, né? Vamos ver. Eu acho que aqui é a esquerda, hein? Ó, amigo, passei na BR aqui, né? Passei na BR. É. Aqui? A direita? É pra onde? Pra sair devagar? Isso. É por aqui, né? Valeu, obrigado. É por aqui, a direita. Ah, tá aqui. Puta merda, que coisa, hein, cara? Pessoal, aqui nesse ponto aqui, eu já, agora eu já, deixa eu arrumar. Aqui eu já sei onde eu tô já. Aqui, eu tô encontrando com o mesmo caminho que eu vim, entenderam? Ô, meu, você vai, você vai entrar com a moto aí na frente do caminhão mesmo? Ó, pessoal, aqui eu já tô lembrado, aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi por onde eu vim. Não, não, não foi, não. Tá, 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 obrigado, viu, cara? Aí mesmo, foi por onde eu vim, pessoal. Tá certo, tá certo, tá certo. É que tá tudo em obra aqui, ó. Eu vim por essa avenida aqui, quando eu vim, entenderam? E eu saía direita ali, que tá fechada ali por causa da obra, ó. Nossa, isso é tão ruim isso aqui, viu? Nossa, uma coisa que eu não gosto dessas coisas, viu, gente? Se tivesse um carro pequeno, tudo seria mais fácil, né? Ela só pôr no GPS e tava tudo certo. Mas caminhão não é a mesma coisa, né? Caminhão tem que tomar cuidado, né? Aí eu pôr no GPS aqui, ele me joga dentro da cidadezinha aqui e pronto. Agora aqui já era, pessoal. Aqui eu já sei onde eu tô. Que alívio! Olá pra vocês, ó. Cidade pequena, na minha opinião, tá? Eu não vou falar aqui por todos. Pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim. Eu acho que é mais agoniante e preocupante andar meio que com dúvidas em cidade pequena do que andar em cidade grande, viu, pessoal? Porque aqui, meu... Nossa, tem lugar que se você entrar, meu, né? Tu não sai tão fácil não, viu, galera? Tu não sai tão fácil não, viu, gente? Dependendo da rua que tu entrar, meu, se abusar tem que tirar todos os carros que tiver parado da rua pra você sair. Entendeu? Ou você até sai com muita dificuldade, né? Mas é isso aí, graças a Deus. Olha aí, tá vendo? Eu já lembrei, já. Lembrei não, né? Agora eu tô no caminho que eu vim. Esse caminho aqui foi o que eu vim. Agora já era. Aí lá na frente eu vou sair à esquerda. À esquerda. Tá? Vamos ver aquela rotatória ali, como que vai ser pra mim virar também, né? Porque ali acho que lá na frente tem uma rotatória. Tem que abrir bem ali pra poder fazer ela. Pra esquerda. E tem que tomar cuidado, pessoal. Um peso desse, meu, você tá louco. Agora aqui, ó. Depois que eu sair na BR, se Deus quiser, né? Aí o caminho que eu vou fazer... Eu vou ter que olhar... Parar no posto ali e ver a rota mais uma vez. Porque tem dois caminhos. Ou voltar lá pelo Mossoró, aí por lá eu já conheço. Vai ali por dentro de Apodi, né? Pau dos Ferros, aquele trecho ali eu conheço. Mas uma outra rota que eles passaram aqui pra mim, honestamente, sinceramente falando, eu não conheço, pessoal. Aí eu tenho que dar uma olhada e perguntar pro pessoal. Alguém que conhece, o trecho é bom, né? Porque se for ruim eu vou voltar lá pelo Mossoró. Lá por onde eu conheço. Não ia ficar andando em estrada estreita também não, né, gente? Andando em lugar que não conhece, não. Olha aqui, voltando um pouco aqui no assunto. Aqui, ó. Quando eu vim, sábado, eu vim por aqui, certo? O GPS tava mandando entrar aqui, ó. Aqui é dentro da cidade. Aqui é dentro da cidade, tá? Aí eu já vi que tinha coisa errada. Eu falei, não, opa, não tá errado. Aqui não dá pra entrar, não. Aí eu curvei ali a esquerda, né? E é isso aí. Pronto, meus amigos. Agora sim. Agora sim. Olha lá, BR-406. Aqui é o início dela. BR-406. Estão vendo, gente? BR-406. Glória a Deus. Vambora. Ai, que agonia. Deus me livre. Como eu não gosto, como eu fico preocupado com essas coisas. Macaú, Rio Grande do Norte, Brasil. É isso aí, galera. Aqui já era. Agora aqui... O caminho que eu vou fazer até o Açú é o caminho que eu fiz pra vir. É o caminho que eu fiz pra vir. Então, tá de boa. Já era. Já era, pessoal. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Bem-vindo. Bem-vindo aí ao trecho. Bem-vindo a BR-407. Macaú, Rio Grande do Norte. Graças a Deus, né? É isso aí. Agora vou acelerar aqui. BR-406. Perdão. RN-BR-406. Não-BR-407. Galera. Eu... Agora eu vou... Eu vou interromper esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí. Vai ficar um pouco longo. Mas, pelo menos, deu pra vocês conhecerem um pouco da cidade de Macaú aqui, né? Cidadezinha boa. Praias maravilhosas. Tá? Amei ter vindo pra cá, viu? Amei. Gostei muito. Gostei demais aqui. Tá bom? O Brasil é lindo. Todo mundo já sabe disso, né? Que o nosso país é o melhor do mundo. E não tem pra ninguém essa república aqui, não. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa a ausência aí pra quem gosta de fato dos meus vídeos. Pra quem está aqui verdadeiramente porque gosta dos conteúdos dos meus vídeos. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí, tá bom, gente? Obrigado você que está sempre aqui assistindo meus vídeos, tá? Então eu vou encerrar por aqui. Essa parte, tá? Vou parar pra almoçar logo aí. É quase meio-dia já. Parar pra almoçar aí na próxima cidade aí. Tem um posto aí pra frente aí, chegando no... Em Paje... Pajeú. Pajeú, é. Vou parar ali. Vou esquentar uma comida que eu fiz ontem. E tudo de bom. Depois eu acelero. Aí eu vou ver por onde eu vou. Se eu vou pelo Mossoró ou pelo caminho alternativo que me mandaram. Que eu não conheço. Tá bom? É isso aí, galera. Então... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui! Fui!